Bom dia a todos. Nesta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff se reúne às 10h30 da manhã aqui no Palácio do Planalto com a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cátia Abreu. Ao meio-dia, a presidenta recebe o governador do estado de Santa Catarina, Raimundo Colombo. Às 3h da tarde, a presidenta vai se reunir com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patruza Nanias, e às 16h30 com o ministro da Educação, Cid Gomes. E ontem à noite, em São Paulo, ministros do governo federal se reuniram com representantes de centrais sindicais para explicar as mudanças na concessão de benefícios do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador e também da Previdência Social. Após a reunião, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, falou que o governo pretende garantir a manutenção de benefícios sem comprometer a política permanente de valorização do salário mínimo e a sustentabilidade dos programas. Nós informamos aos dirigentes aquilo que para nós é um cenário estrutural das grandes mudanças que ocorreram no Brasil ao longo dos últimos anos, que exigem tomadas de posição de tal forma que nós possamos preservar o conjunto dos direitos dos trabalhadores, preservar o sistema de proteção social que construímos no nosso país, preservando a sustentação dos fundos previdenciários do FAT no médio e longo prazo. O ministro confirmou também que na próxima semana o governo federal voltará a se reunir com representantes das centrais sindicais. Daniela Almeida, direto do Planalto. Daniela Almeida, direto do Planalto.